Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a nossa aventura gastronômica. Hoje a gente vai fazer um passeio um pouco diferente do que a gente faz geralmente. A gente está passeando nas ruas de Palermo e vai mostrar um pouquinho do mercado e dos doces para vocês. Os preços são muito bons aqui. Se você estiver na Sicília e quiser fazer um sanduíche com coisas naturais ou comer uma frutinha, pode vir aqui no mercado do Balaro, porque realmente de toda a Itália é o lugar mais barato que a gente vê, né? Olha só esse pêssego aqui que diferente, ele é achatado. A gente vai comer uma amêndoa. Olha, isso aqui é uma amêndoa para quem nunca viu. E aí essa partezinha de dentro que é amêndoa. E você pode comer ela crua assim, sem tostar. Hum, não é? Sembra coco? Dá velho. Olha os pimentões queimados, olha. Gente, olha isso. Eles colocam no forno até tostar e vendem assim. Pagiolino, feijão de vara. Olha o milho. Gente, olha ali a quantidade de amêndoa. Olha o tamanho da abobrinha. Começa aqui. E termina... Quantos metros tem isso? Um e meio? Olha o tamanho dessa pera ali. Ela é muito pequenininha. Que bonitinha. Deve ser bem saborosa. Aqui tem o tomate seco. É, que é outra coisa que não vende no Brasil. Tomate seco para você mesmo fazer. Ou achugui ou aliche. Aqui tem a botarga. Ah, esse aqui é a botarga de mudini. Que isso? É uma amobra. Gente, que louco isso. Uma coisa que você manda. E broto ou tudo? Não, vai ser de neuroma. Ela é bem da negociação. Sim, mas manda tudo? Ah, é massa? É massa? Sim, por isso vai a massa. Você fala massa com coisa? É a planta daquela abóbora pescoçuda que a gente viu. E ele falou que isso aqui cozinha e come com pasta. Mexicano colocaria nos ovos. Mexicano coloca tudo nos ovos. Mexicano coloca tudo nos ovos. Italiano coloca nas pastas. Olha que bonito que tá isso. E esse aqui é o damasco. Dá 99 centavos o quilo. Ah, e aqui já começa a ter os doces. Que a gente não vai provar aqui, né amor? Vai provar depois no monastério. Ali tem o formage siciliano de Corleone. Que é da cidade de Dom Corleone. Vocês sabem quem é, né? Porque o poderoso chefão tá sabendo. E ali na frente tem uma ricota assada. Bem interessante. Vê se é fresca, ela é assada. Pega a ricota e mete no forno e fica assim. Aqui ela tá salgada, ó. E também é de Corleone, ó. É meio estranho assim mesmo, tá? Não parece que a gente tá na Itália. Porque a Sicília de fato é um outro país, né amor? É, a gente fala que é que nem o Peru. É muito bom pra comer. É suja pra caramba. Tem um pouco de lixo na rua assim. E tem que tomar cuidado no trânsito. O pessoal não dirige muito bem aqui não. A gente precisa se redimir com os nossos amigos peruanos. Porque lá tinha lixo sim. Mas era entre as cidades. Era mais na estrada. E aqui é na cidade mesmo, sabe? Bem triste. Porque um lugar cheio de história tão bonito. E não combina. Palermo é a capital da Sicília. E aqui tem um monastério muito legal. É o Convento Santa Caterina. E eles reúnem os doces típicos de toda a ilha. Detalhe super importante. A gente tá entrando no monastério agora. E aí a gente vai falar um pouquinho mais baixo. Vocês sabem como é todo aquele clima. Não esqueçam, portanto, de ativar as legendas. Que vai ajudar vocês a entender o conteúdo do vídeo. É muito legal. Olha só. É bem um monastério do jeito que era antigamente. Olha só que bonito o pátio aqui. Olha que bonito. Eu deixo essa pessoa comendo, senhora, senta a gente do lado. É bem bacana, já gostei, não vê? Qual é a forma pela primeira vez, depois passando no açúcar pela segunda vez. Então é um trabalho feito por tantas vezes, é um trabalho noioso. E então suspiravam de noia. Daqui, suspiram. Agora vamos provar um gosto muito típico daqui, que é a granita. Ela é tipo uma raspada nossa no Brasil. E essa aqui é feita com amoura. Bem escura, né? Mas é uma raspada feita com fruta, né? Não com essência. E é para os dias de calor, como o de hoje. Vocês estão vendo o Vinicius aí, bem bonito. É, um pouco suado. Um pouco suado, porque faz muito calor em Palermo. Daí assim, ó, você vem aqui no banquinho e come seu doce aqui. Como se estivesse no recreio no colégio. Os suoros foram andando ali no 2014, porque eram muito anciãs. Eram três. E para elas é extremamente difícil gestire e gestirsi em esses espaços. O projeto é nato subido. E é o projeto de restaurar. Para dar a possibilidade às pessoas de poder visitar, innanzitudo, um espaço que foi chiuso por sete séculos, porque aqui temos 700 anos de clausura. Para dar às pessoas a oportunidade de conhecerem os gustos que eram completamente perdidos. As monas eram muito loucas das suas origem. E não só não escrevevam, mas nem dão. Se alguém lhe perguntava as doses, eles não tinham doses, porque trabalhavam com óculos. Então, que não sei, uma tazza de esse, um bicicleta de esse, um pão de esse, um coletivo de esse, um coletivo de esse. Mas não diziam se o coletivo era da minestra, da tê, da café, por exemplo, no? Era óculos, óculos, e então se regalavam assim. Bimbi de vergini, sem de vergini, trionfo de gola, essas são as casas, essas são as genoveses, essas são as olivinhas de Sant'Agata. É pasta real com o dentro do líquor, então é aromatizado ao líquor. Vou fazer a caminho, que prego. Permesso? 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 Vamos entrar na cozinha do monasterio. Buonasera. Buonasera. Que bela, Anora. Belíssimo. Essa é a martorana. Só mandorla, zucar... Mandorla, um pouco de zucar abelha e um pouco de água, e basta. E se faz esse empastro, e depois tem as leporninhas, e um catanese, que é bom, é bom, é bom. É muito bom, minha filha. Ah, eu quero, dá pra mim um pedacinho. É aquilo que a gente conhece no Brasil como marzipã. Sim, sim, uma sorte de marzipã. E essa aqui é a receita típica aqui do convento de Santa Caterina. Panino de Santa Caterina. Panino. Como é isso aqui? Eu fiz isso há pouco antes. Agora, eu consigo assustá-lo. Porque dentro tem o pistachio muito bonito. Que bello. Por favor, por favor. Grazie. Gente, não vou mais embora. No vado via. Me fermo aqui. É bom ou não? Hum, viu, Santa? Gente, é divino. Não sei se vocês entenderam o que é isso aqui. Aqui tem a pasta de amêndoa, que é o marzipã. E aqui por dentro tem mais ou menos o mesmo processo que faz isso aqui. Mas eu acho que com a farinha um pouco mais grossa. E faz com pistachio. Hum, é boníssimo com isso. É juntar o bom com o ótimo. Ah? Como não é engraçado? Como não é engraçado? Como não é engraçado? É porque as nossas lojas não fazem engraçado. É verdade. Aqui são as lojas do paradiso. O paradiso não se pode engraçar. Bravíssima. Hum. Olha só as mesas que eles trabalham, olha. É antigo isso. E essa é a crostata com gelo de melona. Por favor, Marcia. Tem tanta água. Precisa coche, 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 coche. Você coloca o amido de mais para fazer adensar uma receta. E aí? Gostou do vídeo? Isso é uma visão um pouquinho diferente de Palermo. Se vocês vierem para cá, não deixem de conhecer nenhum mercado. E nem aqui o Convento Santa Caterina, que além de ser muito bons os doces, tem um preço muito camarada. Você não vai encontrar nem qualidade nem preço em outro lugar aqui na Sicília. Se gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa aquele like para a gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se tem alguma sugestão. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.